Chega junto que eu vou lançar a braba. Adriano fala em despedida com amistoso entre Flamengo e Inter de Milão no Maracanã. Saiba a possibilidade de isto realmente acontecer. Zico se mostra contrário à venda do Flamengo e criação de clube-empresa. Jornalistas chilenos temem Maurício Isla, que deve ser novamente titular. E olho vivo com o árbitro da partida, que é preocupação para o Mengão e todos os detalhes da partida com a Universidade Católica pela Copa Libertadores. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E eu estou aqui em frente ao campus central da Universidade Católica. Aqui começou a história de um dos mais tradicionais clubes do Chile e do continente sul-americano. O adversário de logo mais entre Universidade Católica e Flamengo pela terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. O Flamengo que luta para manter 100% de aproveitamento e contra um tabu de jamais ter vencido os chilenos aqui em Santiago. A partida acontece no estádio São Carlos de Apoquindo, às 18h, hora local, 19h, horário de Brasília. Inclusive, vamos trazer aqui todas as informações. Aliás, assista ao vídeo até o final. É importante que você não pule uma etapa sequer. E por falar em competição internacional pela Copa Sul-Americana, dois jogadores que recentemente estiveram no Flamengo brilharam. Um deles foi Gabriel Noga, que ainda pertence ao Flamengo. O jogador está emprestado até o fim do ano, sem valor fixado para aquisição. Em definitivo, ao Atlético Goianiense. Apesar da derrota aqui no Chile para o Antofagasta, clube que não é aqui da capital, é um pouco afastado, dois a um foi o placar. No entanto, o gol do Atlético Goianiense foi assinalado pelo Noga, zagueiro que fez a sua estreia. Ele que ficou no banco de reservas em duas oportunidades, mas não foi utilizado durante o Campeonato Brasileiro e não se intimidou atuando em competição internacional. Apesar da derrota, foram feitos muitos elogios pela imprensa goiana à atuação do jogador, que deve ter outras oportunidades novas, oportunidades pelo Dragão. Fato é que Noga é um jogador que não vinha tendo espaço no Flamengo, ele foi utilizado somente em duas partidas durante o Campeonato Carioca, na equipe alternativa, sob o comando do técnico do Sub-20, Fábio Matias. Desde que Paulo Souza assumiu a equipe principal, ele não teve mais oportunidades, embora tenha figurado no banco de reservas e a diretoria. Achou melhor o seu empréstimo para que ele pudesse ter rodagem, ter oportunidades, inclusive num clube que pode servir de vitrine, o Atlético Goianiense, que está disputando a elite do futebol brasileiro, além da competição sul-americana. E caso aconteça uma proposta de um clube do exterior, Noga será negociado e o Atlético Goianiense receberia um percentual como cláusula de vitrine. Vale destacar que o jogador tem contrato até 2025 e sua multa recisória é de 50 milhões de euros. Outro jogador que também brilhou pela Copa Sul-Americana, acredite se quiser, o lateral esquerdo, o René, esse negociado em definitivo com o Inter de Porto Alegre. O jogador participou da vitória sobre o Independiente Medellín, na Colômbia, por 1 a 0. E pasmem, cinco roubadas de bola, cinco interceptações corretas, nenhuma falta cometida, nenhum cartão amarelo, nenhum drible sofrido, todas as interceptações foram cometidas no um contra um. E com 100% de aproveitamento e sete lançamentos corretos de dez tentativas, com 70% de aproveitamento e foi eleito o melhor da partida pelo Internacional. Isto mesmo. Rapaz, o cara não tinha esse... Eu fico pressionado com isso. O Rodinei também voou no Internacional. Eu não entendo se esses caras, apesar do Internacional ser um clube tradicional, também um clube de massa, né? Um clube grande, considerado no futebol brasileiro. Se lá a pressão é menor, se a camisa pesa menos, os caras saem do Flamengo e jogam uma barbaridade. Mas esta é a verdade. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador, então. É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E a preocupação com relação à montagem da equipe é também com relação nesse confronto que envolve Flamengo e Universidade Católica, a arbitragem. A Comebol escalou um árbitro considerado fraco e inexperiente em competições internacionais. Trata-se de José Argote, árbitro venezuelano e do quadro da FIFA. O árbitro é considerado sem experiência em grandes partidas internacionais, grandes confrontos, principalmente entre clubes. Ainda mais clubes tradicionais, como são casos de Flamengo e Universidade Católica. E pior, ele é considerado pela imprensa local, que inclusive foi ela que fez essa avaliação, como um árbitro caseiro. Ou seja, em condições de dúvida, ele apita em favor do time da casa. Isto inclusive em condições de pressão, como será no Caldeirão, que estará lotado no estádio José Carlos de... São Carlos de Apoquindo, perdão, entre Universidade Católica e Flamengo. A diretoria rubro-negra também recebeu essas informações, principalmente a cúpula do futebol, no sentido de que realmente é um árbitro que não inspira muita confiança. Eu espero que eu morra da minha língua na partida de logo mais, que inclusive estaremos transmitindo através da Flazoeiro TV. Eu e Guilherme Flazoeiro, direto do estádio, e ainda com a participação de Fernando Gil, e também o Wesley Ramon, do nosso QG, no Rio de Janeiro. E a gente conta com a sua audiência. Mas a verdade é que sim, a arbitragem é fator de dúvida. Eu sinceramente acho por que colocar um árbitro venezuelano para uma partida entre clubes tradicionais do continente e uma competição importante, como é o caso da Copa Libertadores. Se os árbitros dos principais centros, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, já são horrorosos. Imagina um árbitro venezuelano, um país onde o futebol não é sequer a terceira, o terceiro esporte, a terceira modalidade mais popular do país, né? Mas lamentavelmente foi a decisão da Comebol. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber, os governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E você que se tornou membro do canal está concorrendo no sorteio que vai acontecer nesse sábado na chegada do Flamengo à cidade de Teresina para a Copa do Brasil. Há um manto sagrado oficial do Mengão. Isso mesmo, ó. Essa camisa aqui do Mengão será sorteada. Um manto oficial do Mengão, modelo 2021-2022, em homenagem ao Mundial de 1981. E você que quiser concorrer, basta se tornar membro com R$ 7,90 por mês. Apenas você que se tornar membro até a zero hora da sexta para o sábado estará concorrendo. E todo final de mês teremos um sorteio de uma camisa oficial para os membros. E quando chegarmos a 200 mil inscritos, todos os inscritos também irão concorrer a uma camisa do Mengão, a um manto sagrado, novinho em folha. E o Flamengo que tem aí um jogador que mete medo nos chilenos, que temem bastante o seu poderio. Trata-se de Maurício Isla. Isto mesmo, um dos mais contestados jogadores do elenco do Flamengo e que jamais conseguiu se tornar unanimidade desde que chegou ao clube. Em agosto de 2020, é considerado um dos heróis nacionais. Isto mesmo, ele foi muito enaltecido, inclusive foi abordado por várias pessoas desde que cheguei aqui a Santiago na madrugada de segunda-feira, já começando pelo departamento de imigração. Um dos policiais me disse por que nós pegamos tanto no pé do Maurício Isla? Por que criticamos tanto o jogador? Que aqui é considerado unanimidade, titular absoluto da seleção chilena, ele que participou da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e que foi bicampeão da Copa América em 2015 e 2016. Para se ter uma ideia, ele aqui é chamado de o aço, que é uma expressão comum a pessoas, inclusive de onde vem o Maurício Isla? Da região central do Chile e que trabalham no setor rural. O que seria o equivalente, no Brasil, ao peão boiadeiro, numa tradução livre, que remete às características de vitalidade, vigor, força e virilidade. Todas essas atribuições são feitas ao Maurício Isla, que é considerado, sim, um herói nacional. Então, essa é a situação, os caras realmente estão de olho no Maurício Isla. O técnico Paulo Souza, que não faz qualquer menção da equipe que pretende colocar a campo, no entanto, a tendência é de que Felipe Luiz retorne à equipe e Santos pode, inclusive, começar como titular da meta rubro-negra no lugar de Hugo Souza. Agora, não deverão ser feitas outras alterações. O Bruno Henrique, embora tenha vindo, há tendência de que ele comece no banco de reservas por conta do período de inatividade e possa ser aproveitado ao longo da partida. Com isso, o Lázaro deve ser mantido. E a mudança, que já ocorreu em algumas partidas anteriores, o Flamengo deve começar no 4-4-2 em algumas circunstâncias, da partida, principalmente, sem a bola, atuando com 3 zagueiros. Esta deve ser a mudança tática do técnico Paulo Souza. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso. Valeu demais! Para você, que gosta dos meus vídeos, você pode contribuir. É uma espécie de superchat, a mesma coisa do superchat, para as lives. E agora, você também pode contribuir para os vídeos publicados. Então, este vídeo, valeu demais? Mande a sua contribuição. E o Flamengo, que vive essa questão que envolve os clubes e empresa. A princípio, a diretoria do Flamengo não pretende aderir a SAF, que está regulamentada desde o ano passado. Alguns outros clubes, inclusive o Botafogo, recentemente, foi até comprado pelo bilionário norte-americano, John Textor. mas o Galinho Zico se posicionou a respeito e se disse terminantemente contra a formação de clube-empresa no Flamengo e a compra do Flamengo. O Flamengo seja vendido a um milionário ou grupo de investimento ou ao que quer que seja. Ele, inclusive, usou um termo muito utilizado pela nação rubro-negra. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é da sua nação. O Flamengo não pode pertencer a um dono apenas ou a um grupo de donos, mas a nação rubro-negra e o Galinho, portanto, se posicionando nesse sentido. Mas, repito, pelo menos, num curto prazo, não passa por essa diretoria atual a intenção de transformar o Flamengo em clube-empresa. Alguns especialistas acreditam que isto será inevitável num longo prazo. Em algum momento, o Flamengo terá que aderir a essa nova realidade do futebol brasileiro. Mas, pelo menos, não neste momento e não com a atual administração. E você, concorda com o Rei Arthur? Deixe abaixo o seu comentário. E agora, falando a respeito da situação que envolve um dos grandes ídolos do século no Flamengo, Adriano, o Imperador. Ele que já ultrapassou os 40 anos desde 2016, não joga de maneira oficial e desde 2019 vem tentando um jogo de despedida, um amistoso envolvendo Flamengo e Inter de Milão. Em entrevista à TNT Esportes, o jogador chegou a dizer que já está organizando esse efeito, inclusive ele está se preparando, está fazendo trabalho na academia, está querendo ficar fininho, perder peso para ficar em forma para pelo menos ter uma boa apresentação. E ele sonha em um Maracanã lotado com um amistoso entre Flamengo e Inter de Milão, as duas equipes nas quais ele é considerado ídolo incontestável. Eu diria, inclusive, que na Inter de Milão ele é até mais ídolo do que no próprio Flamengo e eu digo isso com muito pesar. Eu acredito que o Adriano é muito injustiçado. Acho que ele deveria ser muito mais valorizado principalmente internamente no Flamengo. A torcida até reconhece o peso e a importância do Adriano na história recente do Rubro Negro, mas eu acho que internamente ele é muito marginalizado. Inclusive, em apurações conjuntas com o meu amigo Iago Martins do Mundo Rubro Negro, a gente chegou à conclusão que embora dentro do departamento de futebol haja uma simpatia à situação que envolve ter uma ambulância aqui na Avenida na Alameda Libertador Bernardo Rins que é uma das vias principais aqui do centro de Santiago. O Marcos Braz, por exemplo, foi vice de futebol do Flamengo no ex-campeonato brasileiro quando o Adriano brilhou intensamente e é amigo, tem um carinho muito grande pelo Adriano, mas existem pessoas dentro da atual administração que não são solidários a uma despedida do Imperador, que não gostam do fato de associar a imagem do Adriano à administração do clube que eles prezam pelo profissionalismo e pela questão da administração e de excelência. E por essas pessoas a imagem do Adriano não seria uma imagem positiva para o Flamengo, o que eu acho uma grande besteira e até uma crueldade com o jogador. Inclusive, alguns torcedores do Flamengo, uma parte da torcida até consideram o Imperador mais ídolo que o próprio Gabigol que é tido e havido como principal ídolo pós-ico, muita gente acha que Adriano é muito mais identificado com o Flamengo apesar de ter conquistado menos títulos e ter feito menos gols que Gabriel Barbosa. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão, beleza do macaque, ajeitou, bateu, o golaço! Gol!